O incêndio aconteceu no bairro Monte Castelo, zona sul de Terezina. O carro já não estava mais funcionando. Em estado sucateado, pegou fogo em grandes proporções. O que preocupou foi o local, bem aos fundos desse prédio, ao lado de um terreno baldio e outras residências. O corpo de bombeiros logo chegou para apagar as chamas, mas apenas uma perícia deve indicar o que ocasionou o incêndio. Nossa missão aqui é fazer a extinção dos focos. E como não tem vítima, como não tem pessoas, nada, a gente faz a extinção dos focos e a perícia, dependendo da pessoa solicitar, a perícia vai afirmar a verdadeira causa. A prefeitura de Terezina também deve ser notificada quanto ao terreno baldio, pois se torna alvo para esse tipo de incidente. Aí já também cabe à prefeitura, porque do lado aqui tem um terreno baldio, um terreno que é inservível, está acumulando mato. Aliás, tem mato, tem lixo, tem tudo, e a gente não sabe realmente se foi alguém que chegou e atiou fogo.